Fala, galera! Bem-vindo ao canal de Fogo, trazendo tudo sobre o Botafogo. Peço para vocês irem lá no meu Instagram, Diego Leonardo Gonçalves. Lá eu coloco vocês em grupos de WhatsApp do canal de Fogo e grupos de WhatsApp do Botafogo. Então se inscreva aqui no canal, aqui embaixo, no botãozinho vermelho, e me segue lá no Instagram, Diego Leonardo Gonçalves, que lá os grupos de WhatsApp é 0800. Vamos falar sobre Gerson, primeiro só para contextualizar. Hoje o Ricardo Lai, jornalista da Rede Globo, falou que alguns jogadores do Flamengo estão olhando para o Botafogo para conquistar esse título brasileiro. E aí eu fui olhar os jogadores do Flamengo, o que eu mais acredito que seja esse cara que não aceita perder para o Botafogo é o Gerson. Por que, Diego? Por conta da situação relacionada à rivalidade, né? E eles entenderem que o Botafogo, se voltar, se o Botafogo ganha esse título brasileiro, o Botafogo se coloca de novo como protagonista do futebol brasileiro. E todas as falas do Gerson, desse jogador do Flamengo, ele sempre foi em desrespeito à instituição. Eu acho que a rivalidade dentro de campo é legal, os jogadores provocar é legal, mas quando você passa do ponto e coloca o seu time maior... Eu não coloco o Botafogo maior do que todos. O Botafogo precisa de cada time para jogar. O Botafogo não joga sozinho. Eu acho que para o cenário futebol brasileiro, o Botafogo tem contribuição que faz o Botafogo ser um dos maiores clubes do mundo, né? O Brasil só é penta porque em 62, 68... Não, vamos lá, vamos lá. Copa do Mundo do Brasil. 68, 70, né? Era tudo base da seleção brasileira, né? 58, 70 e 62. 58, 62 e 70 era a base da seleção brasileira. Então, está aí na história. A história não se apaga. Então, os números falam que o Botafogo é maior, né? Por contribuição. Agora, em um momento de desrespeito ao Flamengo. E o Gerson fez muito isso com o Botafogo.